Oh Ronaldo! Ai ai ai! Ai ai ai! Ai 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 ai! Aê tácio! Eu to ligado se você vai ver esse clima ou você deve ta na live. Mas deixa que o pai quem sabe fazer book book faz! Deixa quem sabe fazer fazer, ta ligado? Daquele jeitão! O pai é o babadão! Aum! 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 Tantama! 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 Brr brr! Can dam! Bom trabalho! Come on, come on, come on, come on!